Música Membro no Estrutura Comitê Central Fretilin, concordo a ONU, a tu realiza Congresso Nacional Yeti Nangri Juruá, Ronuru Resengruá. Tu iré, deliberação de BSA, Itenia. Chefe bancada Fretilin, deputado Francisco Miranda Branco Atetem, e a reunião do Comitê Central Fretilin e Herra, fim de semana foi na Laisne, e a ONU concordância entre membro no Estrutura Roto, a tu realiza Congresso Nacional Yeti Nangri. Deputado Branco afirma, tempo nebe de sede fixa ou na, também agora e a fase de preparação no eleição do líder Partido Histórico Nerasic, se livre a tu apresenta e de ida que ne pacote ou de compete. Tu iré, deliberação de BSA, Itenia. E a Herra, deliberação de BSA, aprova o Comitê Central Fretilin. Deliberação de BMA, comissão de Política Nacional. Comissão de Política Nacional, aprova, deliberação de BSA, com o Sanolo de Recensia, e foi ainda dao que liva, e a loram o Renolo de Recensia Lima, comissão de Câmara de Câmara de BSA, comissão 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 de BSA, e a Fulano de Júlio. Lá atrás da banheira, está a eleição geral de 2023. Agora será o que anuncia, só depois da formação KNPO. que a KNPO anunciou o tema, que o candidato ser o candidato Rua, todo o que é tudo. Mandato Francisco Guterres Luolo, no dar presidente partido Fretilin, no secretário geral, Marie Bina Moura Alcâterine, termina o ano a fulano setembro, tinangne. Fatima Pereira, Balbino Gonçalves, GMN. Você vai lá com a informação com o SIAMI. Obrigada.